Olha, o litoral do Paraná chegou esta semana a marca de 82 homicídios somente neste ano. E é preciso destacar aí um intervalo de pouco mais de 72 horas no último fim de semana, quando foram registrados oito casos. Nós preparamos uma reportagem que trata desta criminalidade desenfreada aqui na nossa região. O primeiro semestre na área de segurança pública no litoral foi marcado por vários casos de homicídios. No primeiro semestre de 2024, o litoral registrou 82 homicídios. Apesar do número ainda ser alto, houve uma redução considerável em comparação ao mesmo período do ano passado. Isso de acordo com informações aqui da Polícia Civil de Paranaguá. O ano passado, de 1º de janeiro a 30 de junho, tivemos 43 homicídios consumados, 43 mortes. No corrente ano, no primeiro semestre de 2024, tivemos apenas 33. Ainda é um número significativamente alto para o nível do Estado, porém, em comparação ao primeiro semestre de 2023, tivemos uma redução de aproximadamente 23%. Em 2023, foram registrados ao todo 78 homicídios em Paranaguá, 10 em Matinhos, 10 em Pontal do Paraná, 15 em Guaratuba, 3 em Antonina, 1 em Guaraqueçaba e 3 em Morretes, totalizando 120 casos de homicídios. Neste primeiro semestre de 2024, Paranaguá, até o momento, registrou 40 homicídios, 9 em Matinhos, 15 em Pontal do Paraná, 9 em Guaratuba, 7 em Antonina, 1 em Guaraqueçaba e 1 em Morretes, totalizando 82 homicídios no primeiro semestre de 2024. De acordo com o delegado, a principal motivação da maioria dos casos no litoral envolve o tráfico de drogas. A principal ali, quase que, digamos assim, generalizando, é o tráfico de drogas. Também, dentro de uma análise mais ampla, é uma guerra entre facções. Então, temos tantos motivos ali relacionados à disputa de território por venda, também uma disputa por controle de bairros ali, né, entre as facções criminosas que atuam em Paranaguá, como também temos desavenças entre traficantes do mesmo grupo criminoso, e também entre traficantes e usuários, ou também entre usuários e usuários, né. Então, a única coisa que não sai dessas motivações é a droga e o tráfico, né. Destas ocorrências, apenas nove não estão ligadas ao tráfico de drogas. Duas tentativas de feminicídios e sete desavenças que viraram ocorrências policiais. O delegado também comentou sobre as tentativas de homicídios registradas. As tentativas mantiveram, né, o mesmo padrão, é um número alto de tentativas também, né. No corrente ano, aí, salvo engano, estamos com 36 tentativas de homicídio, né. As tentativas seguem o mesmo padrão dos homicídios, com o mesmo tipo de motivação, né. Aí, por circunstâncias alheias à vontade do autor, as vítimas não vieram óbvias, né. Esse número aí, em que pese relativamente alto, também apresentou uma significativa redução comparada aos dados do ano passado, né, o que é uma situação bem positiva aí para o município. Esses números positivos são reflexos das forças de segurança no litoral, que atuam em conjunto para combater a violência e, cada vez mais, diminuir as estatísticas. É, não é segredo para ninguém que esses homicídios todos, aí, ou a grande maioria deles, ou a maioria, melhor dizendo, deles, tem envolvimento com o tráfico de drogas. É sabido que aqui em Paranaguá, região do litoral como um todo, há aí uma grande disputa entre facções criminosas que querem dominar o mercado de tráfico internacional, inclusive, por conta aqui do porto de Paranaguá. A gente segue acompanhando esses casos e sempre na esperança de que eles diminuam, né.